Ele tem um filhotinho de passarinho, olha o tamanho da mãe, a mãe é bem pequenininha, vocês conseguem ver a mãe lá, o filhotinho está escondido, ele está apanhando, está sofrendo ali porque estava brigando com o espelho, agora a mãe fica toda agitada, eu estou me aproximando do filhotinho dela, o filhotinho está escondido em algum lugar aqui, não sei onde ela escondeu ele, olha como ela fica brava. O final do filhotinho está por aqui, ele está por aqui, mas não sei onde, ela está ali, olha lá, vamos ver se conseguiu reduzir mais, vai enxergar o homem que está aí. Ele caiu do ninho, mas olha o tamanho do bicho, o tamanzinho daquele tamanhinho. Vou ir para um lugar aberto agora, está com medo porque acho que nunca viu gente, eu não vou judiar, não vou nem tocar em você, viu? Os pais verdadeiros são covardes, né, botam um filhote desse tamanho para o bichinho alimentar, lá foi embora. O problema é que ele mata vários gatos, ele pega ele, né. A mamãe vem em cima, para proteger o filhote. Ela está com sede, ela está com fome. Encontrou o sol, não dá para filmar, né. Como é que ele vai lá para a sombra? Vai começar o ruim para filmar, tem que olhar lá no casalinho. Olha a mamãe graba. Deixa ele ter protegido pela mãe. O que será que é esse? Ah, é um sabiá. Um sabiá. Vai lá para a sombra, vai. Deixar ela na sombra, protegido.